Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira e o vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês as principais datas do novo calendário eleitoral pós promulgação e publicação da emenda constitucional 107 de 2020, tá bom? Então a ideia é trazer para vocês aqui as principais datas desse novo calendário eleitoral. Gostaria de pedir para vocês encarecidamente que se inscrevessem no canal, curtissem esse vídeo, tá? Porque a gente faz esse trabalho com muito carinho para vocês, tá? Primeiramente vamos para a data das eleições. Primeiro turno, 15 de novembro. Segundo turno, 29 de novembro. Então todos os prazos que não estavam vencidos até a publicação da emenda, vamos levar em conta a data do primeiro turno das eleições que é 15 de novembro, tá bom? Então primeiro turno dia 15, segundo turno dia 29. Convenções partidárias, aquele momento em que os partidos se reúnem para deliberar sobre a formação das coligações partidárias, majoritárias, não é mesmo? E também sobre a escolha dos candidatos. As convenções partidárias esse ano poderão ocorrer de forma virtual, né? Então a conferência das assinaturas, dos presentes nessas convenções virtuais, elas existirão vários mecanismos possíveis para a conferência dessas assinaturas, seja por assinatura digital, seja por áudio, vídeo, tá? E elas vão ser realizadas entre os dias 31 de agosto a 16 de setembro, tá? Antes, lembrando, eram 20 de julho a 5 de agosto. Agora ficou 31 de agosto a 16 de setembro. Registro de candidatura. Antes era até as 19 horas do dia 15 de agosto. Agora é até as 19 horas do dia 26 de setembro, tá? E logo no dia 27, vocês vão perceber que já é possível começar a propaganda eleitoral, aquela de rua, né? Só que esse ano, por conta do coronavírus, a propaganda eleitoral, ela vai mudar o seu escopo. Então a presença nas redes sociais, ela se fará muito necessária nesse momento por conta do coronavírus, tá bom? Então propaganda eleitoral do primeiro turno, 27 de setembro a 14 de novembro. 14 de novembro é a véspera, não é? Segundo turno, 16 de novembro a 28 de novembro, tá bom? Nos municípios que houver segundo turno. Lembrando que só tem segundo turno, só é possível ter segundo turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores e, claro, se no primeiro turno nenhum candidato atingiu a maioria absoluta de votos, tá? No rádio e TV, lembrando que a propaganda no rádio e TV, ela começa 35 dias antes da antevéspera das eleições. Antevéspera na sexta, então até o dia 12 de novembro, né? Então começa dia 9 de outubro, 35 dias antes da antevéspera, até dia 12 de novembro nós vamos ter a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, tá bom? Desencompatibilização. Todos aqueles prazos que exigem três meses, no caso, por exemplo, os servidores públicos, não é? Vão ter que se desincompatibilizar a data final 15 de agosto, tá bom? Lembrando que nós tínhamos a data que era 4 de julho, mas houve agora a emenda, né? Constitucional, que agora esse prazo de desincompatibilização torna-se 15 de agosto. Aqueles prazos que já passaram, eles estão preclusos, viu gente? Não tem como não. Então, programa apresentado ou comentado por pré-candidato, eles tinham que sair desses programas até o dia 30 de junho, só que agora, com a emenda constitucional, esse prazo se prorrogou, então eles têm que sair desses programas, né? Eles que apresentavam ou comentavam a partir do dia 11 de agosto. Bom, os partidos políticos deverão apresentar o relatório de prestação de contas referente àquilo que foi destinado de fundo partidário, fundo especial de financiamento de campanha, gastos eleitorais, até o dia 27 de outubro, tá bom? Esse relatório deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral. Prestação de contas, primeiro e segundo turno, essa apresentação, 15 de dezembro, é a nossa data limite, a deadline, né? 15 de dezembro. A decisão que julgará as contas partidárias serão proferidas até o dia 12 de fevereiro de 2021, 12 de 2 de 2021. Os eleitos nessa campanha eleitoral 2020, eles serão diplomados no dia, até o dia 18 de dezembro, tá? 18 de dezembro é a data final, é a última data para a diplomação. Para a representação em relação a gastos ilícitos, não é? Prevista lá no artigo 30A da Lei das Eleições, o prazo é até o dia 1º de março de 2021. Esse é o prazo final para a apresentação desta representação, tá? Em relação ao comparecimento em obras públicas, né? Do candidato comparecendo aí em obras públicas, inauguração de obras públicas, é vedado a partir do dia 15 de agosto deste ano. Em relação àquelas condutas vedadas que exigem 3 meses antes, então a data fica 15 de agosto. Todas aquelas condutas do artigo 73 da Lei das Eleições que veda-se nos 3 meses que antecedem, nós teremos como base parâmetro 15 de agosto, tá certo? Bom, pessoal, apresentei para vocês então aqui as principais datas do novo calendário eleitoral. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar o seu comentário, tá bom? Ou mandar por e-mail, mas não se esqueça de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal. Peço para vocês. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!